Já de volta em Identidade Geral, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Ele cresceu entre os livros e desde muito cedo já escrevia poesias. Eu converso agora com o pastor, que também é um apaixonado pela escrita, o Douglas Reis. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no Identidade. Vai, né? Eu que agradeço o convite. Olha, são muitos livros, inclusive nem todos eu tenho aqui. Tem um livro que não é propriamente história de personagens bíblicos, que você acabou de me dar de presente aqui. Vou ler com todo carinho. Explosão Y. Assunto super atual, né? Adventismo, pós-modernidade e gerações emergentes. Inclusive, estava conversando isso agora no bloco anterior um pouquinho sobre essas novas gerações, né? No começo do programa. E aí tem esses dois livros aqui que são sobre personagens bíblicos. Então tem o livro com a história de Sansão, tá aqui, Paixão Cega. E o que a gente vai conversar mais propriamente no Identidade hoje, que é o Mensageiro do Deserto, que aí conta a história de João Batista. Você coloca o subtítulo aqui, Siga o Exemplo de João Batista. A gente percebe, pastor, pelos relatos bíblicos, que João Batista, ele não era um homem muito convencional, né? Ele sempre foi um pouco fora dos padrões. O que a gente sabe? Ele se vestia com roupas com pele de camelo, ele comia gafanhoto. Até tem um vídeo super engraçado no NT Kids aqui, dele comendo um gafanhoto, personagem lá desenhado. Então, ele era uma pessoa que não vivia muito preocupado com os padrões e o que as pessoas pensavam sobre ele. Estou certo? É verdade, Wagner. Quando a gente percebe esses detalhes da vida de João, deve ter tido algum motivo especial para que ele tenha sido tão fora dos padrões. Mesmo os padrões da época dele. E, na verdade, ele fugia desses padrões porque Deus queria fazer dele um modelo para que as pessoas fugissem daquela vida superficial. Do convencional, da aparência. A vida em torno da aparência. É, essa era uma preocupação. No livro Desejado de Todas as Nações, que é uma biografia de Jesus Cristo muito boa, muito bem escrita, a autora Ellen White, ela fala que, na época de João, a preocupação com o luxo, com o estilo de vida das cerimônias religiosas e, ao mesmo tempo, aquele vazio eram coisas comuns na maioria das pessoas. Engraçado que a gente está falando de anos, anos, anos atrás. A gente está falando da época de Cristo. Aliás, esse livro que você citou, Desejado de Todas as Nações, foi considerado pelo Congresso americano como a melhor biografia já escrita sobre Jesus. E você estava falando dessa época, que é muito bem relatada nesse livro, e, ao mesmo tempo, é tão atual, né? Parece que o desejo do ser humano ainda é muito parecido. Eu consegui ser igual ao outro, eu consegui viver de aparência, então, isso está muito bom. E, transportando para o universo do cristianismo, isso não é nada bom, né? É verdade. Hermann Doievert, que foi um filósofo holandês cristão, ele dizia o seguinte, que só existem dois tipos de vida. Ou você vive para Deus, ou você vive para um ídolo. E essas coisas que estão à nossa volta, são periféricas, mas elas podem se tornar um ídolo. E aí, claro, quando eu busco essa referência nos ídolos, a minha vida fica vazia. Talvez o problema na época de João Batista e o nosso problema hoje também. O nosso problema atual. Você se aprofundou na vida de João Batista. E aí, como que era a questão do discurso dele? Porque ele falava, e de uma forma muito diferente, de outros profetas que a gente já estava acostumado a ler na Bíblia. Você falou dessa questão de ele quebrar um paradigma, né? Ele não ser acostumado com a forma habitual que a sociedade estava inserida e acostumada. Mas, às vezes, quando a pessoa é muito diferente da maioria, também ela não pode soar um pouco como desequilibrada. Ele não pode, ou não poderia na época, ser considerado, de repente foi considerado por muitos meio louco, a pessoa desequilibrada. É, na verdade é o seguinte, Wagner. A gente olha João Batista hoje com olhos do século XXI. Mas, na época dele, fazia algum sentido. Porque, veja, aquelas roupas que ele usava, roupas de pele, eram roupas tanto dos pobres, a classe social com quem ele se identificaria, mas, ao mesmo tempo, eram as roupas usadas pelos profetas. Então, quem olhasse para João, já olharia para ele sob essa perspectiva de que ali estava um profeta. Ao mesmo tempo, a alimentação dele, que era uma alimentação sugêneris, né? O cara comia gafanhotos. Imagina. Bom, mas hoje em dia tem gente que come também, né? É. Mas, por que ele fazia isso? Porque era também a alimentação dos pobres e, ao mesmo tempo, se a gente vai olhar para a Bíblia, Levíticos 11, é o único animal, o único inseto que é comestível. Então, tinha toda uma série de referências que ajudavam as pessoas a olhar para João e entender que ele era diferente, sim. Mas, ao mesmo tempo, ele resgatava alguma coisa dos profetas do passado com o recado de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Você falou que a gente olha para João Batista com o nosso olhar do século XXI, né? E, aqui no livro, é muito interessante porque, a todo momento, você faz referências como essas, né? Você traz o exemplo de João Batista, até compara com coisas da sua própria vida e tal. E por que isso? Você acha que trazer o João Batista daquele período para o século XXI torna mais didático entender quem foi João Batista? Nesse processo de comparação com os dias de hoje, o personagem fica mais atual? É isso? Eu acho que tem duas coisas aí que são importantes. A primeira é a questão de você fazer uma aplicação. A Bíblia, ela existe para isso. Para que aquelas ideias, conceitos, sejam uma narrativa, uma história, ou mesmo uma profecia, ou qualquer outro gênero literário, aquilo tem que ter uma aplicação. Eu tenho que ler a Bíblia e entender. Não, Deus quer dizer alguma coisa para mim hoje, tantos séculos depois. E também por um outro motivo, aí um motivo mais profético. Malaquias 4 fala da vinda de Elias. A gente entende que, em primeiro momento, Elias, essa figura profética lá do Antigo Testamento, ele tem a sua representação em João Batista. Muitos paralelos na vida deles, até a forma como eles morreram. Mas também Elias tem uma identificação com o povo de Deus hoje, que está vivendo nessa época e tem que ser corajoso, igual esses dois profetas, tanto Elias quanto João Batista, para dar mensagem para os nossos dias. É interessante pensar no cenário, né? Porque hoje alguém que vai ter que trazer uma mensagem, ela tem que concorrer com muitos recursos. Se ela está falando pessoalmente, a pessoa pode estar lá no smartphone dela, vendo as redes sociais, se está na rua, tem uma série de outdoors e publicidades e trânsito, e gente indo, e gente vindo. É uma poluição visual e sonora. Na época de João Batista era muito diferente, né, pastor? Então ele estava lá no deserto, tudo tranquilo, tudo silencioso. Eu imagino que quando ele conseguisse atrair a atenção de alguém, quando ele conseguisse atrair a atenção de alguém, talvez aquele discurso era mais fácil de ser desenvolvido do que hoje, né? Isso é uma coisa interessante, porque haviam vilas grandes, claro, grandes a gente fala para o padrão daquela época, né? É, nada comparado com hoje. Não era nenhuma megalópole. Mas haviam vilas grandes, havia muita agitação, havia outros pregadores também, só que existia uma coisa peculiar em João Batista. Quando ele falava, ele falava com convicção, cheio do Espírito Santo e de forma direta. Então as pessoas eram atraídas ao deserto para ouvi-lo. As pessoas iam até o deserto para ouvir. Exatamente. Então, de certo sentido, a gente pode dizer que João, apesar de ser um pregador inteligente, e colocar as coisas de maneira que as pessoas pudessem entender, a sua essência não era adaptada ao gosto das pessoas que iriam ouvir. Ele dizia o que tinha para dizer. Doece a quem doece. E uma mensagem muito forte, sempre muito presente em João Batista, era a mensagem do arrependimento, né? Você conta isso no seu livro, explora isso no seu livro. O centro da mensagem era o arrependimento. Mais uma vez, por quê? Naquela época, essa era uma mensagem muito importante, precedendo a vinda do Messias, que esse foi o principal papel de João Batista. O arrependimento, essa mensagem, era extremamente importante. Sim, claro. E o próprio Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele resgata o mesmo discurso. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E, de certa maneira, essa é uma mensagem universal, porque todas as pessoas, em todas as épocas, elas necessitam essa cura para o coração. Sem Deus, o nosso coração vai se distanciando. O próprio profeta Jeremias, que viveu séculos antes de Cristo e João Batista, ele disse que o nosso coração, ele é incurável, está corrompido. Jeremias 17, 9, um texto bem conhecido da Bíblia. E, por isso, em todas as épocas, Deus sempre enviou mensageiros, tanto para repreender as pessoas, para que elas abandonem os seus pecados, como, ao mesmo tempo, para restaurá-las. O desejo de Deus, manifestado através de João Batista, era salvar as pessoas. E aí, o arrependimento tem uma... É o ponto-chave disso. Deus não pode me salvar se eu não reconhecer a minha condição. Agora, a gente que gosta de conversar com as pessoas, gosta de entender a profundidade de alguns personagens, uma coisa que intriga muito em João Batista é a tremenda humildade que ele tem. Então, aquela célebre frase dele, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, imagina, ele tinha uma compreensão muito grande da tarefa dele, porque ele veio para preparar o caminho para o Messias, e ele não era o centro das atenções. Mas Jesus viria e a mensagem estaria centralizada nele. E ele, muito humildemente e muito sabendo do seu caminho, da sua missão, olha, importa que ele cresça e eu diminua, e quando Jesus aparece, ele sai de cena. É intrigante pensar nisso, porque a gente está numa sociedade onde as pessoas gostam... Tem mais gente querendo estar no palco do que na plateia, né? Se a gente colocar isso numa analogia com a vida, que entender essa humildade fica até difícil, né, pastor? A gente chama hoje de celebridades de nicho. São aquelas pessoas que não são conhecidas por serem artistas ou estarem na televisão, mas, de repente, tem um número expressivo de seguidores, seja numa rede social como o Twitter ou o Facebook. Esse é um mundo onde as pessoas, elas clamam por atenção e vale muito a imagem. Só que o João Batista, ele tinha um segredo para não ser tentado dessa maneira. O segredo do João Batista é que ele cresceu no deserto. E o deserto, a gente percebe na narrativa bíblica, é o centro de treinamento de Deus. É verdade, porque tem o povo de Israel que ficou rodando ali 40 anos a mais, né? Sim, o próprio Moisés também ficou bastante tempo no deserto. Por quê? A tentação de Jesus, né? Foi no deserto também, é verdade. A grande tentação de Jesus, Satanás, conversando com ele, foi no deserto. Realmente, ponto interessante. E por que deserto? Porque se você parar para pensar, o deserto é o lugar onde você tem que ter as coisas essenciais. Você não tem água em abundância, você não tem comida em abundância, você tem aquilo que é limitado e que é necessário para a sua sobrevivência. Então, você aprende a viver com pouco. Ou viver com o que realmente é essencial e necessário, que importa. Interessantíssimo. E é interessante, eu fiz essa analogia do palco e da plateia, e aí a gente, avançando aqui na analogia, a gente tem o protagonista e a gente tem o coadjuvante. E ele fez esse papel de coadjuvante também, e isso é uma grande lição para a gente, né, pastor? A gente está aqui ainda, como cristãos, vivendo a mesma missão que João Batista. E a gente tem que tomar um cuidado para a gente sempre se manter como coadjuvante dessa mensagem, né, e deixar Jesus, deixar Deus sendo protagonista, como centro dessa mensagem. Então, mais uma vez, o que João Batista viveu ainda vale para o século XXI. Claro, e até se a gente parar para pensar, em cada época o cristianismo tem um desafio. Hoje, talvez o maior desafio do cristianismo seja crescer à sombra de uma cultura que busca na imagem mostrar sua relevância. E nós não podemos ser infectados por isso. Porque se nós fizermos assim, o que vai acontecer? Nós vamos criar uma concepção de que nós precisamos ter a nossa imagem divulgada, que nós precisamos viver da imagem. E assim nós vamos apagar a relevância do próprio Cristo. Nós vamos competir com Ele, né? E eu não posso mostrar a Jesus enquanto eu estou preocupado em me mostrar. São coisas diferentes. Incongruentes. Não são compatíveis. E você usou uma palavra boa, infecção, né? A gente não pode ser infectado por essa cultura da imagem. Muito interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Você... Fiquei até preocupado agora. Você se preocupou agora. A gente está falando sobre João Batista. Você tem esse outro livro que daria uma outra conversa aqui nossa sobre Sansão. Outro personagem extremamente intrigante da Bíblia. Os dois têm uma relação próxima, né? Os dois tiveram uma missão nessa pregação do Evangelho e eles acabaram aprisionados, acabaram os dois mortos de uma forma muito trágica. E tiveram também o seu nascimento anunciado por um anjo, nos dois casos. É verdade. O que mais te fascina nessas histórias? O que mais o teu mergulho nesses personagens te ensinou? Olha, eu gosto muito de personagens bíblicas que você pode olhar para elas e entender, de alguma maneira, um paralelo com a situação que nós vivemos no presente. Eu tenho agora um próximo trabalho que vai sair em algum momento, talvez ainda nesse ano, sobre Balaam, que é outra personagem extremamente curiosa que eu gosto bastante. E tenho trabalhado já há algum tempo com sermões e estudando mais sobre ele. E quando eu olho para a sanção, a gente consegue perceber potencial, muito potencial, mas ao mesmo tempo muita fraqueza, indecisão. Aí a gente cai naquilo que João Batista conseguiu tão bem identificar e vencer, que é a tentação de você se misturar. Não se misturar na acepção boa da palavra, de ser amigo, de estar próximo às pessoas, mas se misturar na acepção negativa, de adquirir costumes e práticas que são contrárias àquilo que Deus disse. sanção, ele foi por esse viés. E a vida dele, que poderia ter sido muito mais do que foi, acabou, de certa medida, passando por momentos baixos, momentos de fracasso. E João não. João, ele conseguiu ser mais linear, mais fiel a Deus e venceu essa tentação de tentar parecer. João, ele foi o que ele tinha que ser. Ele cumpriu a sua missão, por isso. Lá no céu, qual vai ser a sua pergunta para João Batista? Olha, essa é uma pergunta interessante. Acho que eu perguntaria para ele qual foi a emoção de, ao contrário de todos os outros profetas, se encontrar com Jesus. Porque muitos falaram sobre Jesus. Muitos anunciaram, né? Isaías, Daniel, mas eles não viveram o suficiente para ver isso se concretizar. Claro, a gente acredita também que eles vão ter essa oportunidade no céu, mas aqui na Terra eles não tiveram. E João Batista não. Ele viu a profecia se cumprindo, ele batizou Jesus, ele acompanhou o início do ministério de Jesus. Então, foi um privilégio muito grande. Boa pergunta, boa pergunta. Pastor, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando o seu ministério, que é tão frutífero em escrever, né? Esse talento mesmo, que outros possam vir. E, por favor, volte mais vezes aqui, porque a gente tem muito para conversar sobre as suas outras obras. Muito obrigado, Vainel. Espero que, de alguma maneira, esses livros, eles contribuam para aproximar as pessoas de Deus. É por isso que eu escrevo. Muito obrigado. A gente fica por aqui no próximo domingo, às oito, às dez da noite, opa, às dez da noite. Eu te espero. Uma ótima semana para você e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus